Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 do nosso time, foi envolvendo eles e conseguimos sair com o resultado. Valeu Nenê! Caralho! É isso ai! Tem que pedir desculpa! É isso ai pô! Oportunismo caralho! Primeiro passa aqui, beijinho na câmera aqui Ela quase não deixou você vir jogar e você faz isso! Não, Gravola! Não, Gravola! Não, Gravola! Eu vou, beijo! Ai, ele ta viajando ali! Não, ele fala velho! Olha porra ali! Caralho! Caralho! Ninguém pegou! Dá mais uma! É o Manaus! Caralho! Diferente! Caralho! Ei! Ó, ele já tem! É o último o, professor! Ele aqui! Ele aqui! Chega lá! É isso ai Nenê! Ta fazendo certinho que você veio hoje! Martins! Martins! Tem que botar o chapéu aí! Faz falta! Vai, caralho! Marra da porra! Excelente, meu garoto! Olha que apático! Boa, moleque! Ó, ó, ó! Vamos recupar o alemão! Segura! Volta o time! Segura! Esquece o peixe! VT! Vai na bola aí! Bem demais, porra! Vai pra área! Vai pra área, Baldo! Olha! Boa! Segura! 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 Eeeh, moleque! Toma-lhe essa tabata! Sentiu, Leguinho? Sentiu? Vai! Segura! Segura! Tá impedindo, tá impedindo! O jogo foi bom, podemos sair de frente pra cá, sofremos alguns gols, mas podemos jogar bem a frente, atacando bem, errando um pouco, e aproveitando as oportunidades que podemos fazer durante a partida, e é isso, seguir em frente e rumo ao time. Infelizmente saímos com a derrota, o time deles foi merecedor, mas trabalhar no próximo jogo poder sair vencedor e poder fazer uma boa campanha nesse campeonato.